Monerá é uma pequena cidadezinha a alguns quilômetros de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Encontra-se na área serrana do rio. Monerá possuía apenas uma capela com o título de Curato. Tendo sido aumentada a capela e construída uma nova casa paroquial, foi elevada a paróquia, sendo seu primeiro paroco, Padre Emanuel Jardim de Souza Vieira. Elevada a paróquia, foi necessário adquirir uma imagem de Cristo morto e uma de Nossa Senhora das Dores, que foram de São Paulo e chegaram a Monerá a 10 de fevereiro de 1989. No dia 12 foram benzidas as imagens de São José, que também fora junto com a de Nossa Senhora das Dores, e esta foi colocada em um pedestal à direita de quem entra na igreja. Passados alguns dias, três meninas pequenas, uma de nove anos e pagã, inclusive, disseram ao Padre, Nossa Senhora das Dores está chorando. O padre não disse nada e não ligou. Passado algum tempo, verificou que a imagem tinha o rosto todo molhado. Outras pessoas adultas já haviam reparado também, mas nada disseram. No dia 2 de março, na reunião dos padres, o padre comunicava o fato a todo mundo. Mais tarde, por estar a viga que sustenta o andar superior gotejando água, embora não caísse sobre a imagem, o padre mandou removê-la para o lado esquerdo. Aí, o fato se tornou mais evidente, pois a parede apareceu toda molhada. A imagem foi removida do corpo da igreja no dia 30 de agosto de 89, 1989, para o lugar onde se encontra até hoje. O mármore que reveste o lugar foi colocado mais tarde. Nesta ocasião, verificou-se que o líquido oleoso, que está em gotas, no teto e corre pelas paredes, não provinha de dentro, nem penetrava nas paredes ou no teto. Perfurada a imagem, que é de gesso, verificou-se ser oca e totalmente seca por dentro. Os exames feitos pelo Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro indicaram óleo vegetal e água destilada. Esse líquido não sai da imagem, mas é produzido pela sua presença. Sendo mudada de lugar, seca e aparece onde ela é colocada dentro da igreja. Este líquido, em forma de gotas ou correndo pelas paredes, correu até mais ou menos 1996, 97. Depois disso, parou de correr com a mesma abundância que corria no início. Enquanto o fenômeno se manifestou na imagem, nunca desapareceu. Estava lá, dia e noite, surgindo com mais intensidade em certos dias e horas. Quatro TVs tentaram televisionar, mas o bispo e os padres não permitiram. Mesmo assim, algumas pequenas romarias foram a Monerá, do Rio, Niterói, Minas, São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Eu estive lá, três vezes, enquanto o fenômeno acontecia. E era realmente impressionante ver a imagem de Nossa Senhora, toda cheia de óleo, da cabeça até os pés, correndo com tanta abundância, que a tinta da imagem chegou a escorrer junto com o óleo também. Aquele óleo maravilhoso, pingando do teto, das paredes, escorrendo pelas mãos da imagem. E dos olhos, o líquido saía um pouco mais escuro, dando a impressão de lágrimas. O fenômeno realmente era impressionante. Eu voltei a Monerá mais outras duas vezes, depois que o fenômeno já tinha acabado. E pretendo voltar outras vezes, assim que puder. Em Monerá, Maria Santíssima concedeu ao Brasil um milagre impressionantíssimo. Para mim, considero tão impressionante e extraordinário, quanto o de Guadalupe, quanto o de Genasano e até mais. Pena que o clero, mais uma vez, abafou esse milagre e esse grande sinal que Nossa Senhora concedeu para converter os ateus, para converter os pecadores, para afervorar a fé dos católicos tíbios, frios e indiferentes. Agora que o sinal não acontece mais, seria inútil qualquer pessoa tentar televisionar ou filmar. O tempo da graça passou. E infelizmente, por culpa de uns poucos milhões, foram privados de mais essa graça do céu, de mais esse milagre que a Virgem Maria operou na Terra para salvar os seus filhos. Quem deve ter ficado muito alegre com isso é o demônio. Ele, com certeza, ficou muito alegre de ver esse sinal de Maria Santíssima abafado, desprezado, ridicularizado e caído no esquecimento, deixado no esquecimento. Pois assim fica mais fácil para ele perder as almas, seduzir as almas, tentar as almas ao pecado e levá-las à perdição eterna. Quem deve ter ficado muito alegre com isso, com certeza foi Lúcifer, a serpente infernal, o inimigo eterno, o eterno adversário da Virgem Maria. Mais uma vez, por culpa do clero, por causa do clero, Nossa Senhora se tornou a Senhora das Dores, que viu os seus esforços se tornarem todos em vão. Todo esse esforço de Maria Santíssima, demonstrado naquele milagre da imagem de Monerá, foi em vão, foi inútil, porque uns poucos que não querem vê-la triunfar, que não querem ver os seus pedidos, os seus desejos, as suas mensagens, os seus milagres e as suas manifestações, conhecidos de todos, para que se forme um grande movimento de conversão e de oração no mundo. Mais uma vez, todo esse esforço, por culpa de alguns, foi em vão. E com isso, quem perdeu também foram as almas. Quantas poderiam ter se convertido? Quantas poderiam ter encontrado a fé e agora estão por esse mundo aí, nas trevas, talvez enveredados e já muito adiantados no caminho da perdição, no caminho da condenação. Quantos poderiam ter encontrado a Virgem Maria, a Mãe das Almas, a Mãe amorosa e eterna de todos os seus filhos e não encontraram, porque esse sinal foi abafado, foi escondido, esse milagre foi ocultado, quanto pôde. Que tristeza, que tristeza, queridos ouvintes. Diante de tudo isso, só nos resta pedir a nossa Mãe Santíssima, Perdão e misericórdia Só nos resta tentar fazer o pouco que podemos Dar Monerá a conhecer a todos Divulgar que Nossa Senhora se manifestou em Monerá Que ela verteu o óleo em Monerá E que essa imagem de Nossa Senhora das Dores Precisa ser venerada Precisa ser conhecida Precisa ser honrada e exaltada por todos Quem vai à igreja de Monerá até se escandaliza Porque a imagem está num cantinho tão escondido Ela está quase que relegada de lado mesmo Parece que as pessoas do lugar nem ligam Para aquele grande milagre que aconteceu ali Parece que Nossa Senhora ali é uma estranha É uma desconhecida Parece que ela não está no lugar que deveria estar No centro da igreja Sendo venerada Sendo louvada Sendo bendita por todos Caros ouvintes Precisamos Precisamos tornar Nossa Senhora de Monerá conhecida Precisamos tornar Nossa Senhora de Monerá amada Que Nossa Senhora das Dores de Monerá esteja em todos os corações Para isso Para isso Divulguemos as mensagens da Nossa Mãe Santíssima Sim, divulguemos essas mensagens Para que todos se salvem Para que todos encontrem a paz Para que todos rezem o Rosário diante dela Para que todos pensem Para que todos pensem Meditem em suas dores E assim encontrem força Para suportar as tribulações e sofrimentos da vida E assim se salvem com fé, com esperança e amor Queridos ouvintes Vocês que agora conheceram A maravilhosa história de Monerá Divulguem a todos que vocês conhecem E assim retiraremos a espada de dor Do coração da Nossa Mãe E faremos com que ela não fique tão triste Que ela se sinta um pouco melhor Diante de tanta dor Que ela sentiu e sente Ao ver-se rejeitada Ao ver-se combatida E esquecida Pelos seus próprios filhos Que veio salvar Até a próxima